Mobilidade é o modo pelo qual as pessoas se deslocam de um lugar a outro, buscando rapidez, conforto e segurança. Mas o excesso de carros para o trânsito polui o ar e provoca doenças. É preciso mais transporte público que use energia limpa. O Partido Verde é um partido preocupado em equilibrar mobilidade e qualidade de vida. Vote Verde. Vote Cacá Verá.